Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o GS e mano, galera, jogando aquela Dua ranqueada Mas mano, o meu Dua foi aleatório, eu tava fazendo live lá na NimoTV, nimo.tv barra LaudGS Tá aparecendo pra vocês aqui, agora apareceu, agora sumiu E mano, seguinte, decidi puxar um Dua aleatório e mano, nesse Dua aqui eu fiquei bastante assim, meio que tenso Por quê? A pessoa falou que não conhecia a Laud e tal, aí eu comecei a fazer pergunta Aí eu perguntei se ele vai conhecer a Laud e aí ele respondeu que conhecia a Laud E mano, a resposta dele, que falou que conhecia a Laud, eu não esperava disso, criticou e elogiou Eu não entendi nada, mano, vocês vão ouvir no vídeo aí, eu achei bem estranho na real Espero que vocês gostem do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal E mano, que tá assistindo o vídeo, eu espero que você tenha mudado a opinião Porque você viu que não é isso que eu tava pensando E é nóis, deixa o like junto e fica o vídeo E aí mano, e aí mano, beleza mano, e aí mano, tá me ouvindo mano? Agacha e levanta aí me ouvindo Ah não, de novo não Uhul Você gosta de jogar mano? Agacha e levanta Ah, você tem dancinha hein, você é boizão hein mano Anais vai jogar hein É, tá bom Anais vai ganhar essa partida né mano É, ganha a partida eu não garanto não, mas Matar um sujeito por matar Caraca hein, você é o bichão Ô, tu é doidão mano Tu joga faz tempo mano? Mais ou menos um ano assim Um ano, caraca, então tu vai me carregar nessa ranqueada hein mano E tem o cara aqui mano Caraca, tu é um deus mano, tu é um mito Entra dentro da casa Vou entrar mano, tu é um mito Tu matou no soco ele mano Exatamente O cara me deu um caço O cara me deu um capão mano, você viu? Aham Eu tô pegando a chamar amigo dele, se você achar você dá ideia Beleza mano Não, cara não, cara não Você tem quantos anos mano? Fazer 20 Vai fazer 20, então já tu manja dos paranauê né Mais ou menos Então beleza, então E você mora onde? Cara é zica Tem cara comigo, vem me ajudar, socorro Vai, vai Tá de roupa branca? Tá de roupa azul Matei Nossa, nunca mais mato um cara desse Dei me matar mano Caraca É que faz pouco tempo que eu jogo, sabe? Que foi? Pouco tempo Na moral Faz quanto tempo que você joga? Ah mano, acho que tem uns Dois meses mais ou menos É Quanto tempo assim não Não, mas tá bom É verdade mano Joga todo dia? Como é que você joga mano? Ah, depende mano Depende Tô gastando essa, tô jogando a noite Entendi Eu de manhã Porque de tarde eu trabalho Ah, entendi Entendi Trabalho, o que você faz da vida mano? Alimento Trabalho de supermercado Supermercado, entendi É, trabalhar em supermercado Hoje em dia é É bem corrido né mano? É osso trabalhar em supermercado Ah, imagina e tal Ô, gostei Oi, pode falar Tá faltando um cara De roupa branca Tá faltando um cara mano? Tá faltando um cara Amigo daquele Desse maluco lá Eu acho que eu matei Porque ele morreu direto mano Não, mas O maluco O maluco amigo do cara Tava de roupa toda branca Ah, entendi mano Você mora onde mano? Cadê assim? Espírito Santo Hum, Espírito Santo Eu moro onde? Eu moro em São Paulo Pertinho Aham, pertinho nada E você acompanha o mundo dos youtubers e tal ou não? No lindo mundo da imaginação É, mais ou menos Quem que você... Mas eu parei um pouco Quem que você assistia antigamente? Antigamente só o... É o gato É o gato É o gato e o ruxador Ah, entendi Aprendi o ruxador de 12 Porque o cara é lá Lá da puta, tudo bom Entendeu Você já pegou o mestre alguma vez? Mestre não Cheguei Dima 3 Cai tudo de novo Putz, é ruim né Quando cai É, eu já peguei Dima 1 pelo menos Tá aberto, já vi ele Já viu ele? Tá indo pra guareta Tá indo pra guareta Não, tá parado, tá parado Caraca Já matei Boa Eu vou matar ele Vou matar ele já Vou matar ele já Vou matar ele já Ele roubou sua kill, mano? Roubou sua kill Eu vou matar ele Eu vou lutear aqui, tá? Porque eu não sei matar os caras Então Enquanto você mata Eu lutei aqui Cadê o cara? Tá atrás aqui, ó Ó, tá aí Achou ele? Tá meado Cai no seu lado aí Cai no seu lado Caraca, mano Dei um tiro nele só Caraca, velho Como assim? Você matou Deu bastante tiro nele, né, mano? Não, não, não É verdade, né? O cara papou no aqui Depois de pau, mano Ele fez o quê? Ele papou na cara de pau Esse aqui, acertei tudo Caraca Zoadão o cara, né, mano? Ai, deu tudo no tiro, mano Foi eu que dei um tiro Ah, tá Que susto, mano Você tá meio aqui lagado, né? Eu dei um tiro já tem tempo Aí depois você fala É verdade Às vezes não Ô, mano Você não conhece a Laude, não, mano? Conheço O meu sonho é entrar na Laude, mano Ou será que não? Não gosto desse Ah, ficou desesmetido, mano Sem querer farfar, mas eu acho que eu sou metido Por quê, mano? Eu acho metido, mano Você tá falando sério? É, aí é zoado E o que você achou de mim? Você achou... O que você achou de mim, mano? Você acha que eu sou metido? Não, você é tranquilo Ainda bem, né? Até um outro dia Valeu, mano Você também é gente boa Mano, Sonic não me é estranho, eu vi Acho Não é estranho Acho que eu já joguei com você Ou já joguei contra você Uma partida Será, mano? Que a gente já jogou... Ó, tem cara aqui em cima, eu acho Tem Passa andando Passa andando Sem arma na mão Se você tá trocando, não é até alguém Tem, mano Tem cara em cima Tem aqui mesmo Não, não sobe de vez Dá uma ideia Eu tô mó nervoso, mas beleza, mano Vou jogar uma granadinha lá, beleza? Joguei Não, ele tá do lado da escada É, né? Aonde ele tá? Tá na pontinha da escada, será? Não, daqui não dá pra ver ele, não Ele tá esperando subir Ele tá do lado de cá, ele é esperto É, né? Ter subido de vez Ele vai te olhar Até só a vida ir embora Vamos, vamos meter o pé Porque já que ele não tá safe Deixa ele vir, deixa ele vir Vamos sair forte Né? Dei capa nele, fica tranquilo Ah, mano, eu dei um índio Tem o Zecairinho aqui do lado Sai fora, Zecairinho Sai daqui, seu cachorro Deixa o pé, mano Vamos lá, vamos lá Mano, meu sonho era Ah, mano, olha esse Zecairinho aqui, velho O Zecairinho é chato, né, mano? É, né? É, né? Com certeza Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá? Ele vai ter que vir, mano Mano, deixa eu fazer uma pergunta aqui Pra ver que não tem tanto Por que você acha que os caras Da lá o demitido, mano? Porque eu acho eles demitidos? É, ué Porque eu acho que eles não jogam Tanto que eles falam Olha o Zecairinho aqui, mano Destruí, viado Só pega Dei bastante tiro, mano Tá miado Vai que é sua Costa E se eu te falasse que Que eu sou do Aloud, mano? Como assim? Não entendi O que que você falava? O que que você falaria? Olha a cara direito aqui O que que eu falaria? É Sei lá Cara, não é bom, hein, não? Eu acho que você é mais ator que eu Ah O carinha conseguiu Conseguiu levar o resto do tempo Conseguiu, né? Oxe, onde? Tava sem nada Da onde, mano? Tô aqui do lado da pedra Não, mas da onde que você levou? Tô na entrada Nossa, precisava nem de gel, velho Tô levando o carregador, mano Vou levar esse carro Bora pra safe aqui por cima, mano Vem Pela esquerda aqui Hum, mito Aí, é lenda Mas aí Voltando no assunto lá Por que que eu acho mentido? Hã? Sei lá, mano Ô, você falou que eu não sou Você falou que eu não me acho admitido? Eu sou do Aloud, mano Mano, é porque tipo, viado Sei lá, viado Esses caras Eles parecem ser mal admitidos, tá ligado? E eles não aparentam jogar o que mostra no vídeo É verdade Quer dizer, às vezes não Essa é sua opinião, né? É Entendi O importante é que não vai ganhar essa partida, né? Você vai ver que não vai ganhar E eu sou gente boa Você vai ver que nem tô Ninguém é admitido, mano Você vai ver Só tenho 28 balas de... De AR? De SMG SMG eu tenho aqui, mano Eu acho Tem aqui, ó Cola comigo aqui, ó Na pedra Mutei aqui, galera Tô sem reação, mano Papo de galinha Vou desmutar Bora pra safe, mano Tem dois caras aqui, mano Fobou Pegue o carro e vem pra cá Dá uma olhadinha na casinha ali Vou ver se não tem ninguém ali, mano Lá atrás tem Eu ouvi Eles vão ter que vir pra cá Relaxa, eles não tão safe Tá muito meado, mano Beleza, mano Tá no seu jogo O outro morreu eliminado Tem uns caras lá atrás, mano Beleza Safe é nosso Tá cor do gel Filha da f*** Aqui que eu fui Eletar os contínuos Eu não gosto de tirar as práticas Ó, tem cara na ponte Na ponte, mano Matei Boa Sobrou mais um duplo Pra ele matar, hein É aquele cara que tá lá embaixo Lá, ó Ele pulou, viado O cara tá aí embaixo É Sobrou só um, mano É o cara que tá lá ainda O cara tá lagadão Ó, mano Eu não tô conseguindo Puxar a mira, mano Eu também, mano Ele vai morrendo gás Viu? A gente ganhou, mano Caraca, mano Foi um prazer jogar contigo, hein Depois tu procura lá o canal Laude GS Beleza? Igual tá meu nick Tira uma print Pra você pesquisar no YouTube amanhã Beleza? Tamo junto, irmão Valeu aí Espero que tu Espero que tu entenda Que a Laude, mano Não tem ninguém metido e tal Às vezes é só, tipo A tua visão e tal Mas chama lá Que nós trocamos uma ideia No meu Insta Beleza, mano? Valeu por ter jogado comigo aí É nóis, irmãozinho Valeu, tamo junto Mano do céu Topo de galinha Eu não entendi nada, mano Eu espero que ele mude A visão dele aí Sobre a Laude e tal Porque, mano Eu não entendi porque ele falou isso Ou eu não sei se ele sabia e tal Ele tentou ser mais ator que eu E acabou conseguindo Mas é isso, galera Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta o que você achou desse vídeo, mano Que eu também fiquei doido Eu não entendi nada E é nóis Tamo junto, é nóis Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON